da Semana Santa, vem a Páscoa, então bora lá ver como é que tá a Vila de Páscoa na Vila Germânica, em Blumenau, vamos passear, ainda tá aberta pra você prestigiar, levar a criançada, vamos lá passear com o nosso PC e o Marquinhos Fernandes, com você PC. Oi Fernando, tudo bem? Olha, a Páscoa em Blumenau já encanta o visitante, os turistas, os moradores, logo na chegada, dá uma olhada no portal, como é que ficou, é o portal de entrada aqui da Vila Germânica, no detalhe do Marquinhos Fernandes, com os símbolos principais, e aí a gente vai entrando aqui na área central do Parque, área central externa do Parque Vila Germânica, e aí você dá uma olhada neste cenário, fala a verdade, vê se não ficou mais colorida, essa praça, colorida, com mais cores, e ficou mais encantada também a nossa Vila Germânica, que é a sede principal, ponto principal pra contemplação da Páscoa em Blumenau. Tem a Osterbaum, que o Marquinhos acaba de mostrar, aqui a nossa direita tem a apresentação do Coreto, tem o casal de coelhos gigantes, são duas peças gigantes aqui na entrada do Setor 1, dois coelhos enormes dando boas-vindas aos visitantes, mais à esquerda, o Marquinhos vai mostrar, ali tá a mamãe coelho, e um pouco mais à esquerda tem um ovo gigante, 15 metros de altura, artista plástico aqui da cidade, o Guido Ouer foi o responsável pela obra, e é um dos destaques, uma das principais atrações. E lá atrás, ao fundo, depois do ovo, o Jardim da Cerveja, o Biergarten, foi transformado no Jardim da Páscoa. É um espaço pra contemplação, pra piquenique, aliás, o tema da Páscoa esse ano é um piquenique repleto de surpresas. Lá dentro tem a Casa do Coelho também, lá dentro do Setor 1, entre outras atrações e atividades também, como oficina, pintura de casquinhas, pintura facial, tem muitas atrações aqui no Parque Vila Germânica. Em 20 dias, Fernando, milhares de pessoas já passaram por aqui, a abertura da Páscoa em Blumenau foi no dia 10 de março, o evento vai até o dia 16 de abril. Quem não se programou, quem não passou por aqui ainda, pode aproveitar esse final de semana, neste sábado e domingo, a abertura da Páscoa em Blumenau, a partir das 9 horas da manhã, Fernando, diz aí. Tá aberto lá, não? Tá aberto? O pavilhão aí tá aberto ou tá fechado agora? Tá. A gente abre pra você, Fernando, e pro telespectador do SCC Meio Dia. Deixa eu falar pra você o seguinte, a abertura da Páscoa, pra quem começou no dia 9, a Prefeitura já disse que é um evento que está consolidado, a Páscoa em Blumenau é um evento que está consolidado no calendário de programação de eventos da cidade. Vou entrar aqui no Setor 1, vamos ver se a gente consegue, vai entrando, você do SCC Meio Dia, seja bem-vindo aqui ao Setor 1 do Parque Vila Germânica. E a visitação começa às 4 horas da tarde, aqui no Setor 1 do Parque Vila Germânica. E a gente vai mostrar, Fernando, ao vivo aqui no SCC Meio Dia, é de grátis, tá? O pessoal fala aqui em Blumenau, é de grátis, é de graça, é 0800, não paga ingresso pra contemplar a Páscoa em Blumenau. Vamos ver se a gente consegue chegar lá na Toca do Coelho, então, mostrar ao vivo pra você a Casa do Coelho. A gente não vai conseguir mostrar, tá fechado aqui o setor e pra chegar até o outro lado, viu, Fernando? Seriam necessários mais, aproximadamente uns 500, 600 metros. A gente não consegue chegar até ao local. E eu preciso destacar também o seguinte, tem o Parque Ramiro Hidger, que fica aqui ao lado do Setor 1, do Setor 2 do Parque Vila Germânica, nos fundos, na verdade. Lá também tem muitas atrações, Osterbal, enfim, várias atrações pra você que quer aproveitar e viver essa Páscoa encantada aqui em Blumenau, Fernando. Ô, PC, ficasse me devendo, hein? Ficasse me devendo. Você disse que ia abrir aí pro SBT? Ficasse me devendo. Ô, PC, vamos fazer o seguinte, ainda tem mais uma semana pra Páscoa. Na semana que vem, você vai voltar só com a parte interna, tá bom? Tá combinado? Fechou? Vamos lá, Fernando. Tá combinado, promessa e dívida. Missão dada e missão cumprida. Tá bom. A Toca do Coelho, a Casa do Coelho, a gente mostra, então, na semana que vem. É, disse pro Coelho, não quis abrir a Toca agora. Mas semana que vem, o Coelho abre a Toca. Até daqui a pouco.